Um crime de latrocínio foi registrado em uma estrada carroçável na zona rural do município de Senado Ossar na noite desta terça-feira. Segundo informações, a vítima foi abordada por indivíduos ainda não identificados que após roubarem a sua motocicleta o executaram com vários disparos de arma de fogo. Os tiros atingiram a cabeça da vítima que acabou morrendo no local. Os suspeitos se evadiram do local tomando rumo ao ignorado. A vítima foi identificada como Heriberto e tinha 42 anos. A área foi isolada pela PM que de imediato acionou os profissionais da perícia forense do estado do Ceará. O corpo foi recolhido e encaminhado ao AML. A polícia civil vai investigar o crime e tentar identificar e capturar os responsáveis pelo latrocínio.